Peraí, peraí. Aqui. Vou dropar, hein? Visitei. Tô de atirador, tá ligado? Mas se você ver alguém longe é só me falar, mano. Fechou, fechou, mano. Perto do lado. Se for dos prédios, acho que tem, rapaziada. Pega, pega, pega! Se pá, foi, hein? Rapaziada, se esconde, tem cima. Eita a porra, tô no meu, mano. Camão dele, camão dele, camão dele. É, tem a RAB, que é a RAB deles. Escava a RAB, escava a RAB. A gente tá igual a bandeira, a gente tá... Não, o cara já tá cavando aqui, vagabundo, ó. Eu roubei um em cima do prédio, ó, rapaziada. Não é não Não é não Seguindo na televisão a bandeira suave Vamos só segurar isso aqui Falando com operação pra mim rapaziada Tudo sniper Fica a vida Fica a vida Fica a vida Fica a vida 5 50 É muito caro Vou passar Jogador Eu morri Deixe uma escada Matou 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 Valeu Valeu Eu morri descer na escada o que você viu? hoje tá foda mano a muni... é... missão pra... calma aí rapaz e aí deixa eu subir, deixa eu subir atrás de todo mundo a matéria não e aí 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 e aí